MEGA SPACE! Eu estou no MEGA SPACE, hoje MEGA QUINTA! Olha só rapaz, eu estou aqui para poder fazer o sorteio da promoção MEGA VIP. O vencedor vai ganhar um camarote para todos os eventos, eu disse todos os eventos do MEGA SPACE, com direito a levar acompanhante, claro. Classificação 16 anos e menores, acompanhados dos pais. Nesse exato momento, atenção, atenção, você é ligado aí na programação da Jovem Pan. Você que participou da promoção, nome do ganhador, atenção, vamos lá. Suspense, Diego Moreira, número 988. Diego Moreira, número 988, é o vencedor da promoção, motor! E o cara tem camarote, olha só, garantido aqui nos eventos do MEGA SPACE. E detalhe, todo mundo que está ligado na Jovem Pan agora tem que saber o seguinte, muito importante, toda quinta-feira é dia de MEGA QUINTA aqui no MEGA SPACE. E hoje tem uma atração super bacana, muito especial, a galera está aqui curtindo de montão. Tem uma moto, cara, 450 cavalos, que vai acelerar aqui hoje de 0 a 300 km por hora. Sabe quanto tempo, Tony? 8 segundos! É velocidade demais, meu camarada, é muito bacana, muito bacana mesmo. Então chega mais, hoje MEGA QUINTA aqui no MEGA SPACE, um sucesso total, cara. Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais músicas na programação da Jovem Pan. Um abraço pra você, Morta! É isso aí! É isso aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!